O objetivo desta conferência de imprensa tem a ver com uma campanha que nós vamos fazer pela segunda vez, que se chama Da Esperança a Quem Mais Precisa. Fizemos ano passado, pela primeira vez, enviámos também aqui a presença da Junta, mas fizemos-a armamento, procurou muito bem. Esta ideia surgiu após uma reunião com a Junta Freguesia, que foram informados que apriam facilmente padecer das famílias carenciadas das freguesias de São Marquinhos e da Verde Frades. Fizemos também numa altura em que normalmente não se faz, tentávamos tirar a época de Natal, a época de que fizemos a outra pasta, e este ano foi vamos fazer uma campanha à grande, onde vamos estar fazendo-se dois fins de semana em grandes superfícies, portanto, já no próximo fim de semana vamos estar na Marcos e no Reteu Parque de Eiras, depois no fim de semana, 19h30, no Curio da Shopping. Portanto, não foi uma tarefa fácil, não é de acesso fácil a estas grandes superfícies. Arriscámos, tivemos, obviamente, os apoios fortes. Eu quero também já agradecer ao Sr. Presidente João de Gozo, ao Sr. Presidente de São Marquinhos e ao Eira Frades, à Ana Celina, que representa a Conferência de São Vicente de Paulo, e também, obviamente, ao Quio Cargos, que é o mentor também aqui da ação, conseguiu os contactos privilegiados para conseguirmos fazer esta campanha. de São Vicente 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 de São Vicente. Eu vou passar a falar para o Carlos, porque é ele, digamos assim, o que estupro é uma expressão, o pai da criança. Ele é que vai explicar o que vai acontecer, aquilo só que eu queria pedir e que a comunicação social realizasse isso de uma forma forte para a cidade que viva, eu ontem escrevi no meu Facebook, que eu nasci aqui na margem esquerda, atualmente não vivo na margem esquerda, vivo até com os pais, mas a sensação de que como cidadão da freguesia, com 41 anos, a freguesia da margem esquerda, por vezes, ou a maioria das vezes, é esquecida, digamos assim, pela cidade. É a sensação que eu tenho, é a sensação que eu tinha há 30 anos atrás e eu gostava que vocês frisassem-me esta campanha porque, efetivamente, vai ajudar as famílias mais experienciadas aqui da freguesia. Passo-lhe a palavra aos contatos, que é o que vai, em pormenor, explicar o que é que vai acontecer. Boa tarde. Como o José S. mencionou, esta é a segunda edição que vamos a fazer. A primeira foi a vida ao interno, foi um tal de bastante positivos e tivemos a questão depois de, juntamente com a duma cedida da conferência de 504, entregarmos alimentos e deparávamos com algumas situações, de facto, alguns tremas sociais. E foi por causa disso que criámos esta campanha e vamos continuar. E a ideia é todos os anos fazer esta campanha, mais ou menos nesta altura, com dois objetivos. O primeiro é a parte de solidariedade, ajudar a dar esperança a quem mais precisa. E a outra, nós, como o clube de futebol, achamos que o clube de futebol não serve só para ensinar a jogar futebol. Há que formar também os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos atletas. E para isso serve também esta campanha, para que eles sejam um bocadinho o que se passa na nossa sociedade, que às vezes lhes passa a lado. E esta campanha, além da parte solidariedade, serve também uma campanha também educacional para os nossos jovens. Um bocadinho ir ao encontro de educação cívica, social e moral, o que nós fazemos aqui no clube. E por isso, vamos estar este ano bastante forte nesta campanha e vamos dividir esta campanha em duas fases. Na primeira fase, como o Presidente nos tratas disso, dia 8 e 9, aqui em Leiras Parque e no Marco. Depois, 29 e 30, no Coimbra Shopping. Fizemos também uma campanha de familiação de voluntários. Está a ter uma resposta bastante positiva, mesmo entre os nossos jovens. Além dos que nos fins de semana terem jogos, vão arranjar um bocadinho para ir ajudar também na recolha de alimentos. Isto para nos sensibilizar, de facto, o resto da cidade, para nos ajudar a dar esperança, de facto, a quem mais precisa. Vamos estar, de facto, nesses bloqueios que mencionámos, a pedir às pessoas que tenham-nos entregado uns tapos, com dois que estão aqui, para que as pessoas metam aqui os seus alimentos, os seus bens essenciais, e também a necessidade, para que nós possamos, depois, entregar para a junta de freguesia, que nos está a ajudar, e juntamente com a conferência de São Vicente Paulo, para ter a distribuição, de facto, às pessoas que precisam e às pessoas carenciadas. As pessoas, quem é que os voluntários que estarão nos locais estarão identificados, como a T-Shirt, que são uma identidade, é que diz voluntário e que tenha o nome da campanha, da esperança a quem mais precisa. Esperemos, de facto, que seja um sucesso, que esperemos, de facto, ajudar muita gente a chegar a muita gente, não só que nos ajudem a ajudar quem precisa, mas esperamos que seja, de facto, um sucesso para para o ano, de ser ainda maior a campanha, e chegámos, conseguimos ajudar ainda mais pessoas carenciadas. A senhora, se posso passar a palavra ao senhor? A senhora, aos moços e ao secretário. Boa tarde. Como já disse, senhor presidente, presidente, outro ano iniciaram-se uma campanha que, para nós, também foi muito boa, muito boa, e este ano, acho que realmente a campanha irá ser muito melhor para a ajuda de todos. Portanto, nós somos, ou como eu estou a apresentar a Conferência de São Vicente de Paulo, que é uma associação universal, mundial, de leitos sem fins lucrativos. Portanto, apenas trabalha com voluntários, e com a ajuda de pessoas que trabalhamos com o trabalho ambiental. Temos muito a colaboração da junta, da junta-freguesia, já tínhamos anteriormente com o outro presidente, portanto, temos a colaboração da união das juntas-freguesia, e voluntários, e também das nossas coletas, que todas as semanas reunimos, fazemos coleta nas reuniões, e é com o que sobrevivemos, e com o que apoiamos as famílias. Neste momento, estamos a apoiar 125 famílias, da zona da aquila-freguesia de São Martínio. Não é da Serena de Praça, é só São Martínio de Lisboa. E pessoas dessas que preenchem uma ficha, quando nos vêm pedir ajuda, preenchem uma ficha com os seus dados, essa ficha vai para o banco alimentar, porque a ajuda vem para o banco alimentar, são esses bancos que nós distribuímos mensalmente, e depois, durante, dirá-se as pessoas que estão a precisar ou não. Portanto, somos muito criticadas às vezes que damos a quem não precisa, mas pronto, nós damos com o melhor das intenções, às vezes as pessoas estragam lá e com a comunicação. E contamos sempre com a ajuda, e só com a ajuda da Junta Freguesia, é que nós realmente conseguimos apoiar as famílias que acompanham. E agora a Esperança Atlético. E depois, com o Clube Esperança Atlético, com os brindos da CapCast, que também nos ajudam muito, e tem sido também um desprezo, e complementares. Portanto, apoiamos-nos na alimentação com os alimentos que vêm no banco alimentar, e com alguns que nós compramos. Apoiamos também em rendas de casa, para ajudar a pagar rendas de casa, luz, água, medicamentos, um bocadinho de tudo. Portanto, mas é com a ajuda de todos, porque nós conseguimos ajudar mais. Então, boa tarde a todos, principalmente a todos. Efetivamente, o título de instrução da Esperança é a quem é mais preciso. Quando este projeto é apresentado a uma União de Freguesia, neste caso, a São Martim do Misco e a Ribeira de Frates, pela Esperança Atlético, que ouvimos também a Conferência de São Vicente, que não há nenhum autarca, não há nenhuma autarquia que não tenha o dever moral de abraçar este projeto, esta nova iniciativa, com os dois braços, que não tem mais. E, efetivamente, quero dizer-vos que é muito gratificante para nós, o Instituto da União de Freguesias, poder contar não só com a parte desportiva dos clubes que integram a esta União de Freguesias, e a qualidade é evidente, com esperança, com vigor, porque estamos lá, vamos fazer esse, mas também para a doença com uma escala mais baixa. Mas, efetivamente, dá-nos um prazer enorme, dá-nos uma vontade enorme de trabalhar para o bem deste tipo de coletividades, como seja a Esperança e também a Conferência de São Vicente, porque revelam ter aqui uma sensibilidade, revelam ter aqui um espírito de iniciativa em prol do seu próximo, em prol daqueles que vivem pior, e que nós não temos que apoiar de uma maneira, de olhos fechados, apoiar, porque iniciativas destas não existem sempre e, com certeza, que durante muito tempo não existirão. de agradecer, portanto, ao Esperança, ao Cati Club, à Conferências de São Vicente, não me esquecer de agradecer à Kayaka, que, e ao meu amigo, o Engenheiro Porcínio, que ofertou quatro mil embalagens de papel impressas, com aquilo que é mais necessário para colocar dentro dos sacos, para as famílias mais carenciadas. Também, claro, agradecimento por Esperança Concesa que fará, na altura de vida, ao Cheio, até ao Parque-deiras e ao Pimbra Shopping, que, de maior momento, vai se ter uma organização da agregação dos alimentos nas suas instalações. Portanto, penso que até, por Cheio, é a primeira vez que acerta uma iniciativa destas. Portanto, nós o que temos é sentir-nos muito honrado por podermos participar nesta iniciativa. Porque, como vos disse, a parceria com a Esperança e com a Conferência São Vicente, as próprias, tanto Esperança como a Conferência, mostram uma sensibilidade e um sentido entreajuda fora do comum. Não é normal isto acontecer. E nós somos a parar de estar, dizer que contamos que esta ação tenha um êxito enorme, é um êxito esse, que possibilite dar-me um maior alento, melhorar as condições de cuidar de vida, dar-me para as pessoas, que, por vezes, o único alimento que têm é o pequeno almoço, e quando tomam em alguns lados, a única afeição que têm é na cantina social, e são muitos que fazem isso, tanto no São João como no Pólico Alente, e não têm mais nenhuma reflexão durante o dia. Claro que há ajuda a 150 famílias, ou 125 famílias, que a Conferência faz durante um ano. É certo que nós também, durante um ano, distribuímos que a base natal há cerca de 320 famílias, que incluíem também a primeira durada. Eu estou certo, e nós estamos certos, tanto a Esperança como a Conferência têm que sentir orgulho naquilo que fazem. Este gesto é muito importante, não há palavras que possam descrevê-lo. Podem estar muito bem sentadinhos no sofá ou domingo a ver os jogos, depois de uma manhã de esportivo e a tarde ficamos no sofá. Não, eles vão perder o seu tempo, assim como vão os voluntários, e também uma palavra para eles, que deixam de estar afastelados no sofá, e vão trabalhar um fim de semana, aliás são dois fins de semana, vão trabalhar próximo daquele que tem mais experiência, principalmente alimentar. No fim, também é para esses voluntários que querem surgir, que o vão fazer com agrado, vão fazer com distribuidade, vão fazer com vontade, enfim. Vão fazer voluntariado, que é uma palavra que é muito cara para fazer voluntariado. Não é para toda a gente, mas fazer voluntariado, aquele voluntariado que se faz para dar alegria ao seu próximo, para dar uma melhor qualidade de vida. Nós estamos cá para isso também, agradecemos uma vez mais poder fazer parte desta parceria, porque para nós é muito importante fazer parte. Nós ainda há bocadinho falávamos na reunião do Instituto, que acabou lá, principalmente às sete horas, que nos aprazam muito de gestar o vosso envolvimento para o bem do próximo. Muito obrigado por nos deixarem de fazer parte deste evento. Agradeço ao Instituto de França, realmente, sem eles isto não seria possível. Por favor, então, vamos... É para continuar. Vou falar em quatrocentas camílias. Sim. Há setenta ou cento camílias. Há quatrocentas camílias. Nesta recolha serão os miúdos também a participar? Ou seja, têm voluntários, mas será unitariamente dinamizado pelos miúdos, não é? Sim, para a direcção, os atletas, os pais de atletas, a conferência, amigos. À conferência, há algumas pessoas também carenciadas, daquelas que recebem os alimentos, também vão procurar. Há próprias equipas técnicas também, há toda a gente envolvida. Grupos de ternese também. E como quantas pessoas, quantos voluntários, nos dois fins de semana? Neste momento ainda só podemos trabalhar, não, neste primeiro de 20 semanas. Vai ser feito de duas em duas horas, não é? É uma escala de três em três horas. E em cada grupo de três horas estão quase pessoas. Mas não consegue fazer uma estimativa de quantas pessoas estão realizando? Exato, umas três pessoas. Só nestes 20 semanas. Não, nos dois. Não, nos dois. Não, nos dois. Não, nos dois. Obrigado.